o pessoal tudo bem com vocês e eu estou aqui na feira de artesanato de tambaú pessoal vou mostrar tudo para vocês aqui bem detalhado que em um dos nossos vídeos do nosso canal a gente postou mas foi bem rápido aqui vou mostrar tudo bem detalhado hoje para vocês tá ok pessoal vamos andando aqui a mostrar para vocês olha só pessoal as lojinhas e olha só pessoal muitas novidades aqui tem para vender tá certo muitas coisas para casa bolsas chapéus calçados artes muitas coisas pessoal tem aqui vendas de passeio e olha só pessoal o lampião e maria bonita pessoal e olha só pessoal as lojinhas a feirinha de artesanato de tambaú pessoal é bem interessante pessoal aqui e olha só pessoal que maravilha é bem interessante pessoal aqui ali as partes de fazer lanche comida como é que ela tá pioquinha tem todos os tipos de comida ali vaca camarão e vamos continuando o pessoal aqui e olha só pessoal pessoal semearth e artesanato de tambaú brasões monta e monta e seu biquíni muitas lojas pessoal aqui aqui é aberto o dia todo pessoal até 10 horas da noite perfeito pessoal pessoal aqui muita coisa linda muita coisa bonita mesmo e até quando terminar aqui a reportagem vou comprar um monte de coisa aqui é muito show e aqui também tem uns quiossos aqui é o lado ó mostrar aqui pessoal o cardápio para vocês ó bastante acessível feirinha de artesanato de tambaú pessoal aqui já é outra parte aqui maravilha pessoal e aí e aí e aí ele é pendrive gravado e aí 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 e olha só perfeito pessoal não deixe de conhecer que a feirinha de tambaú é pessoal pessoal a feira de artesanato aqui da Orla tá ok pessoal e aí e aí e aí e aí e aí mas só pessoal e os brinquedosock bem interessantes Olha só, pessoal, tem música ao vivo aqui, pessoal. Olha só, pessoal, ali é o Hotel Tambaú. Muito show, pessoal, aqui, pra caminhar, pra passear, pessoal, muito perfeito. Venham conhecer João Pessoa, pessoal. João Pessoa tem muita coisa boa pra conhecer, pra passear, pra morar, pra turistar, pessoal. Muito bom, pessoal. E esse foi mais um vídeo, pessoal, do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.